Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Espero que estejam bem. E aí, gostaram do vídeo de ontem? Sim, né? Chegou bastante cores aqui, bastante com flor, do jeito que vocês gostam, tá? Estão todas aqui, ó. Teve algumas que já vendeu, já saiu. Olha que linda que tá. Aquela primeira é a Rihanna, essa segunda aqui é a HU46, linda demais. Só que o vídeo de hoje, gente, eu venho pra fazer uma correção, vamos lá, uma correção do ID dessa nova que chegou aqui. É isso mesmo, gente. Vamos corrigir o ID dela pra ficar todo mundo alinhado com os nomes. Vamos chegar lá pertinho aqui, sem derrubar nenhum vaso. Ó, essa lindeza aqui é lançamento, né? Chegou ontem, olha que linda que ela é. Eu mostrei bem no vídeo de ontem, tá vendo? É lançamento, é o mesmo produtor que distribuiu a Nolan. Aí chegou essa lindeza aqui, ó. O nome na plaquinha tá assim, né? Ó, Xangri Ningam, que a gente sabe nem falar. Lembra que eu fiquei, gente, como é que vão falar esse nome? Muito difícil. Então, esse nome tá escrito errado. Até nas etiquetas aqui da planta, ó, essa aqui é uma delas. Tá? Foi digitado errado porque veio nessa plaquinha errada. Nós entramos em contato com o produtor. Por quê? Meu genro falou sogra. Eu acho que tem alguma coisa errada escrita nesse nome aí. Eu tô achando que esse nome é o nome de um personagem do filme infantil do Naruto. Que o nome infantil é esse aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Sharingan. Tá vendo? E é do personagem de um filme Naruto lá. Que eu não assisto, né? Eu creio que você, quem tem filhos pequenos aí, deve conhecer. Então, nós entramos em contato com o produtor pra poder corrigir o nome, ver se é isso mesmo, se tá certo esse nome da plaquinha. Então, gente, corrigindo, tá? O nome não é aquele ali, não. Teve letras a mais aqui, ó. Aqui teve letras a mais na plaquinha. O nome correto dela é esse aqui, ó. Sharingan, tá? Então, essa lindeza aqui, ó, que acabou de chegar, lançamento aqui pra vocês, é essa cor aí. É o nome dela, é esse aqui, ó. Sharingan. Eu vou até printar a tela aqui pra colocar aí no... Ó, que lindo. Aí já tem o WhatsApp. Pra quem ainda não tem o número do WhatsApp, pode tá entrando em contato aí pra adquirir essa lindeza aqui, tá? Olha só que linda que é a cor dela. Essa aqui abriu mais, ó. Ontem ela tava mais fechadinha. Olha que linda. Então, se você tem interesse em adquirir dessas lindezas aqui, chegou mais aqui, tá? Chegou aqui, ó, pôr do sol. Quem não assistiu o vídeo de ontem, eu vou dar uma pincelada aqui por cima, porque eu tenho que voltar lá pra dentro. Aqui, ó, pôr do sol. Aqui, NR12. Ó, que linda. NR12. Star Clost. Tá linda, Star Clost. Tem aqui, ó, a Ciclope já tá acabando. Ciclope. Olha que linda que é a Ciclope, gente. Eu vou ter que buscar mais, porque de ontem pra hoje já vendeu aqui, ó, as que estavam aqui. Já tem que buscar mais. Ciclope. A Vitória, gente. A Vitória é linda e enorme. Olha o tamanho dessa flor. Linda, linda e perfumada, tá, gente? A Vitória. Linda, linda, linda. Tem a Santa Claus aqui, ó. Santa Claus. LM827. Ó, que linda que é a LM827. Olha a cor dela, ó. É um amarelo creme, sabe? Esse meio aqui, ó. Linda, linda, linda. Deixa eu puxar um zoom, que aí não perde o foco. Ó, que linda. Tá vendo? LM827. Essa cor aqui, ó. Linda, linda, linda. Elas estão todas lindas. Tamanho excelente. Tamanho médio. Bastante galhos. Tem aqui a Branca de Neve. Olha que linda que é a Branca de Neve. Toda pontudinha. Linda. Linda, 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 linda. Vamos lá. Vamos continuando aqui. A uva bouquet. Uvinha. Dalila. Amarelo limão, que é uma singela, gente, que é uma amarelo limão. Muito linda. Que aqui, ó, ela sentiu a viagem. Ela é de cinco pétalas bem redonda. Tá vendo a pétala aqui, ó? Bem redondinha. E amarelo limão. Linda, 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 linda. Aqui tem a torta de pêssego. Linda. Tem as pretas. Essas aqui, ó, são as... Ai, cristata, tá? Elas são cristata de flor dobrada. Tamanho médio. E tem as de tamanho grande também ainda, tá? Grande não. Matriz. Lembrando, gente, que tá tendo a promoção das matrizes, tá? Vocês não percam. É que eu preciso do espaço lá do fundo. E aí, eu fiz um acordo lá com o produtor. A gente conseguiu um descontaço aí pra vocês. As matrizes estão com 20% de desconto. As de tamanho grande também tá com 20% de desconto. tá? E aí, vocês vêm e entram em contato comigo pra ver que cor que tem disponível. Tem bridal buquê, tem cinderela, tá? Tem as pompom, tem cristata, é... deixa eu lembrar mais. Tem preta, a full black tem o tamanho grande, tem o tamanho matriz também. Então, assim, 20% de desconto dá muito desconto, tá? É uma diferença bem grande. Aí, vocês aproveitem aí. Pra quem quer tamanho comercial, tem aqui, ó, variedade de cores, variedade de tamanho. Tem poucas de tamanho pequeno, mas ainda tem algumas de tamanho pequeno. Então, assim, pra vocês que querem adquirir aí, aproveitem o valor. Tem também, ó, o adubo. Ó, o adubo Forte Flores, Forte Rosa do Deserto e o Peters, tá? Peters é pra floração, ó, todo da linha Forte Jardim. Você que vai adquirir sua Rosa do Deserto, você pode tá adquirindo junto o adubo, que vai na mesma caixa, você paga um frete só, tá bom? Então, aproveitem aí, não deixa de adquirir aí. Às vezes, você compra aí no Mercado Livre, você paga frete, um frete alto, né, pelo peso, porque eles são pesadinhos, esses adubos, né, são pó. E aí, sendo que é desnecessário. Se você tá adquirindo a Rosa do Deserto aqui comigo, você pode tá colocando junto esses adubos, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham aí gostado do lançamento. Eu vou até pegar a minha, tirar a minha aqui, que uma é minha, lindeza. E eu vou finalizar o vídeo com essa lindeza da Rotaridense. Chegou essa Rotaridense aqui, ó, tamanho grande, bastante galho, bastante florida. Tá bem gordinha. E tem a tamanho adulta também da Rotaridense, tá? Olha que linda. Então, é isso. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!